Essa fera, obrigada pela bonequinha aqui, muita gente, vai engrenar, vamos ver aí e depois eu vou comentar. Vai ter Copa! Que moral, hein? Eu já te encontrei antes, fala pro pessoal um pouquinho de como é que foi aquela palestra lá em Portugal. Nós távamos lá em Estoril, em Portugal, eu sou repórter do Esporte Interativo em Portugal, e o Endel apareceu por lá, e tinha muita gente, muitos figurões da FIFA, presidente da FIFA infantino, tinha o Colina também, que é presidente da arbitragem da FIFA, umas palestras chá, aí vem o Endel Lira, todo humilde, dá uma rancor risada de todo mundo, baita palestra, baita aula de carisma no futebol, né? Às vezes falta um pouquinho de carisma no futebol, mas esse cara aqui é fera. Copa do Mundo, momento especial, eu acredito que o Brasil tá bem, mas tava muito nervoso. O que você acha que pode explicar esse nervosismo todo da seleção que fez uma pré-Copa do Mundo quase que perfeita? Eu acho que carrega uma carga emocional muito grande do que aconteceu na última Copa, né? Em 2014 ainda tá presente na vida dos brasileiros, apesar que o time é um pouco diferente, mudou muita coisa, depois o Tite entrou, revolucionou a seleção, mas ainda há uma carga muito grande emocional da Copa de 2014. Acho que o Brasil se livrou um pouquinho desse peso ganhando da Costa Rica, foi fundamental. Se não tivesse vencido a Costa Rica, isso ia passar pro terceiro jogo. E agora, se a seleção conseguir repetir o que vinha fazendo antes da Copa do Mundo, nós ganhamos dois gols da Croácia, que tá fazendo uma excelente Copa do Mundo. Eu acho que o Brasil vai engrenar. A partir das oitavas de final, acho que a gente vai começar a ver o melhor Brasil, mas isso também é uma opinião otimista, né? A cobertura da Copa a gente sabe que é feita por televisão, rádio, só que eu acabei te encontrando na FanFest, no meio da torcida. Explosão de diversidade de gente, né? Tudo, tudo o que você pensar. E de repente eu acabei dando meu palpite pro jogo, pro Super Interativo, acabei acertando até os gols. Mas agora eu vou fazer o diferente, quero saber o seu palpite pro jogo. Além de ter feito o gol mais bonito do mundo em 2015, bateu o Messi, o Florenzi, tem moral com o Cristiano Ronaldo. O cara agora me bota uma furada dessa, que ele acertou, se eu errar vai ficar feio. Ah, eu cravei, você entende não? Não, ele cravou, ele cravou. Você vai ter que cravar também. 3x0, Neymar, Gabriel Jesus e Neymar de novo. Duas vezes? Anota. Palpite bom esse? Tá ótimo. Pela mesma pra nós, brasileiros sim. Aí tu, brigadão pela moral. Vou mostrar a bonequinha aqui, que eu achei fantástica. Um grande abraço pra galera da Sagres 730. Pessoal que acompanha aí, porque se não acompanhar, tá perdendo essa fera aqui no Mundial. Valeu. Valeu.